Nos últimos 30 anos, praticamente todos os governos em Aracaju foram de esquerda. Isso condenou nossa cidade ao atraso e à decadência. Mas isso vai mudar. Aracaju precisa de um prefeito de direita, conservador, alinhado ao presidente Bolsonaro. E vai em Brasília buscar ajuda para o nosso município se desenvolver. Vote Rodrigo, vote 14.